E aí galerinha, o que que tá falando doidão? É isso aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Sunset Overdrive, cara Vamos continuar isso aqui que eu tô muito agoniado pra jogar essa bagulha aqui, véi Como é que faz essa bagulha? Ah, tem que tá com o negócio selecionado, né? É isso? Sei lá, sei lá Ah, é o B na verdade, é o B, é o B, isso Faz um tempinho que eu não jogo, então já não lembro muito bem o que que tem que ser feito Mas tem problema não, vamos lá, eu só sei que eu tenho que chegar até ali, né? Tem muita coisa pra fazer Ah, o RB ganha velocidade, isso é bom Eita porra Ah Então, se você preparar o overcharge em um tonel de alta pressão e colocar os ingredientes certos Há umas coisinhas bem... Lucas, eu chamo de Amps e pode confiar em mim, você vai amar Tá O cara falou que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não lembro muito bem, eu não prestei atenção, tem nada não Foda-se Só pegar esses bagulho aqui, né? Consegui um, o que? O que que eu tenho que fazer mais? Hum, um monte de coisa aqui Olha as paradas aqui pra pegar Ai, 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 ai Ah, entendi, sei que tem que pegar os tonéis Pronto, peguei o 5, e agora? Eu acho que eu acertei geral Sigo o raço até o próximo ponto de impacto Vamos lá, vamos lá Cadê? Onde é que tá o trilho do trem? O cara falou que eu vou seguir o trilho do trem, né? Tem nada não Ah, esse aqui é o trilho do trem? Acho que é Tem nada não Vamos por cima Vamos por cima Opa, é pra cá, pra cá Muito legal, muito legal Não sei nem muito bem o que comentar Mas vamos lá Vamos só seguir aqui sem muitos problemas Opa, olé Opa, tem os caras aqui Calma aí, calma aí Não bate não, não bate não Vamos Nelson É só seguir ali no mapa, ó Aperte bem rapidamente Enquanto o guard pra... Como é que é? Peraí Ah, ele dá... Ah, então ele faz o melee no grind também Legal Vamos com calma aqui Olha o trilho do trem aí Chegamos O que é que eu tenho que fazer? Ah, tem que golpear Eita, fete Que medo Ah, pois é O cara falou pra atirar agora Só que tinha falado pra dar ataque no melee, né? Entender Peraí, 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 peraí Calma Deixa eu só fazer um bagulho aqui Vamos escolher uma arma Matar esses caras Toma Tem que fazer o que? Ah, tem que pegar mais tonel Sempre de olho no objetivo ali, né? Com todo bom jogo Tem um objetivo ali bem claro Então... Eles estão vindo da colina O problema é dele já que conseguiu os tonéis Beleza, Floyd Eu acho que foram todos Então vamos aqui Ok, volte para a cervejaria Ai, ai Vamos, vamos, vamos Ele quer que volte pra lá Então é só seguir aqui Vamos tentar ir só pelos bagulhos Não sei se eu consigo não Olha aí Nossa, o cara fez um eco ali Foda que eles falam muito, velho Então toda vez que eles falarem Eu vou tentar prestar atenção No que eles estão falando Vou acabar ficando calado Não tem problema não Beleza, vamos entregar os tonel Floyd é um cientista O que é legal Ele está fazendo experimentos com você O que também é legal Vamos falar com ele de novo Pois é, eu estava trabalhando nessas coisas que chamo de Amps Tenho alguns quase prontos Só preciso de algumas coisas para terminá-los Deve ter uns balões fizzy por aí na base Pegue-os e traga-os aqui Beleza, tem que pegar esses balões fizzy Então é bom que eles sempre marcam No mapa, então é tranquilo Peguei mais um Mais um aqui Ótimo Esse foi o último Leve os balões para a Câmara de Amps Para terminar os Amps Beleza, até o momento está tranquilo Não vi nada muito difícil Na verdade só vi paradas muito divertidas Ah, é aqui Vou ganhar alguma coisa Dano de finta cambalhota E balas de atordoamento Não sei como é que eu Isso Ok, agora você precisa equipar esses Amps Como? Como? Quer dizer, se fosse um videogame Eu tinha que ir até um menu Tipo isso Prestem atenção, jogador Aí, que eu estou ouvindo algumas vozes incorpóreas Porque você precisa aprender umas merdas E estudos provam que esse é o melhor jeito Você equipar Amps na aba de personagem Existem categorias diferentes de Amps Selecione o espaço de Amp Heróico Para equipar seu novo Amp Heróico Equipe seu Amp Heróico Oh louco Finta cambalhota inimigos Os derruba e causa dano Agora você está amplificado Agora vamos fazer seu Amp de arma Selecione a arma que deseja amplificar Amp de arma só pode ser amplificado Podem ser equipadas em armas nível 2 Hum Então vai ter que ser essa Equipar Amps Escolha um Amp de arma para equipar na arma Ah, que legal Boa, sua arma agora está amplificada Agora vai botar para quebrar Beleza Não sinto diferença nenhuma Ah é? Amps se ativam quando você luta com estilo Esse é seu medidor de estilo É seu melhor amigo Use combinações de travessia para encher o medidor de estilo Kick, faça grind e balanço Continue se movendo Matar inimigos enquanto faz grind Kicka e faz outras acrobacias Também rende estilo Você precisa praticar Vá até o estacionamento e ative seu primeiro ever Kick nos carros e faça grind até você atingir nível de estilo O louco Que legal Então esses Amps É de amplificar Então são upgrades Basicamente Beleza Consegui alguma coisa? Eu não sei Tem que E o que que é? Eu uso o Amp de danos e ferriga Mas como é que usa? Para de atirar e faz o que está escrito na tela Não sei como é que usa Como é que usa? Para de atirar e faz o que está escrito na tela Ah, então é bater Ah, é o esquiva Eu sou uma anta Beleza Beleza É isso aqui Então tem que usar o X Que é o de esquivar Que ele vai fazer o bagulho Tá, vamos pegar o estilo Nível 2 Tô usando Ah não, mas foi na outra Isso, foi nessa Ah, dá choque dos bichos Olha que legal Agora eu entendi Beleza Opa Até agora eu não entendi como é que volta Eu só posso ser uma anta Ah, é assim Beleza Mas também não é muito intuitivo isso não É por causa de jogadores como você que temos que criar tutoriais assim Abra o menu de selecente arma e troque para alta fidelidade Sobe aquela que dispara os discos Tá bom, troquei, vamos ver Agora o que você aprendeu para acabar com os ordens Agora sim, agora eu peguei a mãe aqui Olha que legal isso aqui Você atira ali, ele joga Nossa, que legal isso aqui Olha o outro ali Show, 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 show Faz aqui, ele volta Beleza Tô sabendo E agora, o que eu tenho que fazer? É, mate Ah tá, tem que matar todos Tem que ver só os que estão faltando aqui Amps diferentes ativam em diferentes níveis de estilo Amps heróicos ativam com nível de estilo 1 Amps de arma e golpe se ativam no nível de estilo 2 Amps heróicos ativam com nível de estilo 3 Com estilo máximo, todos os apes ficam bem loucos Se você ficar aí e não fizer nada Seu detidor de estilo vai cair Então continue entrando e matando Fica comigo, tá quase acabando Esse é o contador de combo Você ganha bônus por múltiplas matanças e combos de travessia Quanto maior a contagem de combo Mais rápido você ganha estilo Mantou a ouvir Você tá por conta própria agora Não vá fazer merda Beleza, então a gente vai ter que fazer combos, né? Caraca, isso é que eu não tá com estilo Volta aqui, eu tenho boas notícias Ah não, agora não Pera aí Não é agora não Tem que ir pra lá, bora Já tô pegando as mães Agora eu já consigo voltar, né? Coisa que eu não tava conseguindo fazer Vamos pra cima Vamos ao B Não, esse aqui não precisa não Ótimo Caraca, que joguinho mais diferente, velho Isso é bom Vamos lá Isso aí vai ser divertido Por terminar esse preparo Terei um Amps bem legal pra você A razão de estarmos fazendo essas coisas É pra conseguir novos Amps Confia em mim Você quer Amps Agora lembre-se Assim que o processo começar Esses Odeis vão vir correndo Mais importante de tudo Mantenha os putos longe dos tonéis Se você falhar, não se preocupe Esse é o Animal Apocalipse Você sempre tem outra chance Eu coloquei umas marricadas e armadilho ao redor da base Mas elas não aguentarão muito Fala fora e impeça esses Odeis de chegarem na base Beleza, então Vamos ter que defender isso aqui, né? Aparentemente O último passo é girar a válvula E começar o processo Ah, tem que girar a válvula aqui Peraí Como? É lá em cima? Ah, é lá em cima Vamos nessa! Aqui Opa Legal, velho Até o momento Opa Ô, louco Que isso Eita, lá vem! Beleza Beleza Let's go Tem que matar eles antes que eles cheguem aqui Então Beleza, então Vamos pra cá Ah, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Isso aqui Não deixe eles passarem das barricadas Tô tentando Você tem algumas armas diferentes agora Use elas Que arma diferente? Ah Continue se movendo pela base Que compensador flamejante, né? Qual que é isso? Isso Acabaram de quebrar as barricadas externas Ô, caralho Ah, eles já estão aqui, já Ai Eles estão quebrando as barricadas externas Beleza Uns aqui morreram Uns aqui morreram Perdemos todas as barricadas externas Ai, acabou a bala, caramba Tô conseguindo defender não Mas vamos lá Tem ali, tem ali na direita Tem ali na direita Quem? Pipocadores? Beleza, beleza Vou continuar Ai, caralho Acabou a bala Beleza, consegui Por que a gente tem que fazer isso de noite? A charge destilada É sensível a raio-zov Tipo alguns acidentes Tentando fazer isso durante o dia Beleza Tá vindo a próxima leva Vamos pegar umas paradas ali Que eu tenho que pegar Que isso? Tacador Por que? Deve tacar as coisas, né? Essa praga Vamos lá, vamos lá Bota fogo no tacador Com seu compensador flamejante Eu sei, mas Eu preciso pegar isso aqui Ah, eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho Ai, ai Para, para Não precisa bater não Já deu, já deu Quer dizer, nem doeu Nem doeu O compensador flamejante Ele pediu, né? Tá Então vamos lá A gente vai procurar no mapa ali De onde é que eles estão Sai, 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 sai Tô quase morrendo Ah, vou morrer Minha primeira vez que vou morrer É isso, é isso, é isso Ainda não, ainda não, hein? Hoje não Não, quer dizer, brincadeira Bem capaz de hoje sim Mas beleza Precisador flamejante Au Vai, vai, vai Atirar, vai, atirar, vai, atirar Vai, vai, atirar Eita porra Peraí, 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 peraí Tô no banco, tô no banco, tô no banco Estamos chegando ao estágio final Só sendo figurando as pontas Até o relógio chegar no zero Aí vai estar tudo pronto Ah, tá Ah, bala acaba Ele podia trocar de arma automaticamente Morri Morri, morri Aff, velho, difícil Tô usando Ah, muita coisa Muita coisa acontecendo Que é difícil até de comentar Peraí, peraí Calma aí Ah, me deu só uma Nossa, eu não tô pegando as manhas disso Não entendo nada não Calma, calma, calma Que eu dei voltar Eu perdi? Faltando alguns segundos, é isso? Foi Nossa, perdi todo o overcharge Ai, ai, ai Pô, é difícil, velho Não tô pegando as manhas Não tô entendendo muito bem Oxi, apareceu só a minha cabeça ali Que eu vi Beleza, vamos tentar ser mais espertos agora Porque tá fora Vou pegar logo uns Uns multiplicadores ali Ah, já sei que eu tenho que usar o de coisar, né? Beleza O de pegar fogo, né? Ah, minha, a gente pegar fogo Então vamos usar ela aqui Ah, volta pra onde? Ah Ah Ah, então tem um bagulhinho Pera aí, tem que usar o flamejante Pelo que ele falou ali Foda isso Foda ele não tá prestando atenção E depois o Dirty Harry Ah, dá mais dano Quando tá no Dirty Harry Dirty Harry Bora, bora, bora Pula por Você tem algumas armas diferentes agora Ok Nossa Morriguinho ali Tá foda aqui, velho Os caras não param de falar, velho E toda vez que eles falam Eu quero falar também, saca? Tenta segurar as portas até o relógio chegar no zero Cadê, cadê, cadê? Eu matei o Charger, o grandão lá? Não sei Beleza Nossa, não dá Não dá pra encarar eles assim de cara não Calma, 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 calma É, enferrei Aqui, aqui, aqui Não deixe que eles se aproximem dos tonéis Porra, eles não tão morrendo, velho Não tô pegando as mães de matar eles Tá foda Tá quase acabando Como é que o cara... Oxi Vocês viram aí como é que ele chegou? Ok Consegui? Sabia que você daria conta desde o começo Estranho Não tem nada não Vamos continuar Missão cumprida 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 Missão cumprida